Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. Hoje nós vamos falar do pior golpe que Bolsonaro pode dar no Brasil. Comecemos pelo seguinte. Enquanto estamos conversando, os grupos bolsonaristas mergulham em teorias da conspiração malucas e cogitam e acreditam na possibilidade de um golpe militar a esta altura do campeonato. E, na verdade, isso se deve a uma máquina de fake news que continua a todo vapor, como se a eleição não tivesse acabado. É isso mesmo. A máquina de fake news bolsonarista que transformou a eleição presidencial deste ano no processo mais imoral da história política do pós-democratização. Essa estratégia bolsonarista continua a todo vapor no sentido de não desmobilizar esse setor da sociedade que funciona, inclusive, como um elemento de pressão. E a orquestração por trás dessa renitência dos movimentos bolsonaristas, dos grupos de bolsonaristas em seus diversos estratos sociais, todos ligados, evidentemente, ao movimento evangélico e ao movimento militarista e armamentista no Brasil. Mas também, devido à ganância de setores empresariais, tudo isso constitui a máquina de guerra, de falsidades, mentiras, violência e ameaças do bolsonarismo. E essa guerra continua a todo vapor, mas, na verdade, quem estimula isso é alguém que tem interesse em que o país permaneça contra a parede. Quem é que tem esse interesse? Muito bem. Bolsonaro, ele tem aceitado, tem aceitado assim de forma... Como é que eu vou falar? Ele tem aceitado de forma passiva e até surpreendente, ele tem aceitado ser humilhado publicamente, não é? E isso, eu vou entrar nesse assunto após eu te explicar uma coisa. Um dos fatores que mais está humilhando o Bolsonaro, e que só está fazendo isso porque o Bolsonaro baixou a bola, é o fato de que a imagem do Brasil melhorou exponencialmente por conta de que Bolsonaro parece ter se rendido, ter aceitado a derrota. E dizem aí que isso se deve ao fato de que os militares não pretendem dar um golpe, mas, de qualquer forma, os aliados dele continuam tecendo toda sorte de teorias conspiratórias. Dizem, por exemplo, que a mídia internacional está do lado de Bolsonaro. Vejam só que loucura, que ele é execrado na imprensa mundial todo santo dia. E dizem que esses ataques ao Bolsonaro são disfarce para um apoio que ele teria nessa mídia internacional e teria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também apoiariam o Bolsonaro por baixo do pano e teriam reconhecido a vitória do Lula como parte de um plano de dissimular. Quer dizer, são teorias completamente malucas que não guardam menor lastro com a realidade, mas que estão sendo emitidas furiosamente. Porém, o Bolsonaro, ele está... Olha, minha amiga, meu amigo, a gente não pode deixar de ver que o Bolsonaro está sendo humilhado de uma maneira muito inclemente, muito intensa. Por exemplo, a Human Rights Watch, por exemplo, que é uma entidade internacional que se dedica à preservação dos direitos humanos, diz que o Brasil derrotou o golpismo, vejam só, usando a sua forte democracia. E, então, isso, para o Bolsonaro, ele fica associado a tudo que existe de pior no mundo atualmente, em termos de governança, em termos de gestão do poder. Então, a humilhação de Bolsonaro não para por aí. Para contar com a possibilidade de escapar, de não pagar dos seus crimes, o Bolsonaro aceita essa humilhação de o Brasil estar sendo visto como um país vitorioso, onde o bem venceu o mal, que é o contrário do que ele dizia. Além de aceitar isso, ele dá uma de bonzinho, abaixa a cabeça, não responde mais nada, fechou a boca, não é? Enquanto isso, o Lula é exaltado como, no caso, gestor de uma melhora de margem do Brasil, que vai ajudar muito o país, evidentemente, os investimentos já vão voltar, os investimentos já foram anunciados, por exemplo, por países como Alemanha e outros, a retomada dos investimentos em preservação do meio ambiente no Brasil. Enquanto isso, o Bolsonaro, ele veste uma fantasia de cordeiro, de gatinho, de tchutchuca, para, em troca, ser deixado na impunidade. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer no Brasil, porque, se isso acontecer, o nosso país vai perder tudo que ganhou, em termos de imagem, elegendo o Lula, e, além de eleger o Lula, derrotar o golpe, e eleger o Lula contra uma máquina estatal, contra o poder de um dos países mais ricos e poderosos da face da Terra. O Brasil é uma potência. Só não vê que o Brasil é uma potência quem não quer, é uma potência econômica, devido ao tamanho do seu PIB, é uma potência até tecnológica, pelas nossas universidades, pela fartura do nosso território, da nossa terra, os recursos naturais, o Brasil é uma potência mundial. E essa potência mundial, ela foi colocada com todos os oito trilhões de reais, quase cerca de dois bilhões aí de dólares, dois trilhões de dólares, não é que seria o PIB brasileiro, alguma coisa próxima de três, de dois trilhões de dólares, tudo isso foi colocado para derrotar o Lula, e mesmo assim ele venceu. Então a democracia venceu, minha amiga, meu amigo, a democracia no Brasil venceu, o arbítrio venceu, uma batalha que muitos considerariam impossível de vencer, que é de um homem e um grupo político, pessoas, grupos políticos, sem poder, com nome, com representatividade, mas sem grande poder, venceram essa máquina. mas isso é uma humilhação para Bolsonaro. Então, ele, em troca de não tumultuar esse cenário, recomendando que os bloqueios fossem mantidos, tal, ele, por informações transversas, parece estar conseguindo negociar a sua impunidade, em troca de não criar problemas. e isso é o pior, minha amiga, meu amigo, que pode acontecer. O Bolsonaro, ele aceitou ficar calado, ficar mudo em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, não é? e o governo Lula, além disso, vai anunciando, pessoal, vai anunciando, coisas como, por exemplo, o primeiro ato do governo Lula, que vai ser um enorme revogarço, vai revogar os sigilos de 100 anos, vai revogar todas as medidas que liberam armas à torta e à direita, todas as medidas nefastas ao meio ambiente, esse revogarço do Lula, vai ser o primeiro ato de governo. Então, isso, por si só, também é outra humilhação, que o Bolsonaro vai aceitar calado, se não o colocarem na cadeia, se não o fizerem pagar pelos seus crimes. E o Bolsonaro está recebendo esses sinais, já há notícias de que ele está conseguindo fechar esse acordo, não é? E, por exemplo, a conta dessa baderna golpista, que se abateu pelo Brasil, durante, no mínimo, aí, uma semana, hoje se completa uma semana das eleições presidenciais, em segundo turno, em 2022, e só agora, não é? nós estamos chegando a uma situação de normalidade, ainda há focos de tensão, não é? O Procurador-Geral da República acabou de denunciar que no Centro-Oeste, 200 caminhões estariam preparando um novo bloqueio, então é uma situação realmente de chantagem que está acontecendo no país, e eu quero explicar para você que, explicar, na verdade, eu quero oferecer a você o meu ponto de vista, não é? de que isso é algo inaceitável, isso pode desmoralizar um país que está ganhando moral novamente, e pode afetar, inclusive, a economia, e é um estímulo também a que esse tipo de coisa continue acontecendo no nosso país, que as pessoas ignorem as leis, saiam fechando estradas, saiam mentindo como quiserem, dizendo que leis vão respeitar e que leis não vão respeitar, nós temos uma deputada que saiu armada contra a lei no dia da eleição, e dizendo que não ia acatar uma ordem da justiça eleitoral, não é? Então esse país vai virar uma anarquia no mau sentido, não no sentido da ideologia anárquica, mas de uma anarquia sem qualquer ideologia, sem limites e sem regras, nefasta para todos, inclusive para os seus autores. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero passar agora para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos colocar na tela aqui para você essas matérias que vão corroborar as coisas que eu estou dizendo. Como você pode ver, aqui está uma matéria do jornal Folha de São Paulo, sobre a realidade paralela de grupos antidemocráticos que se soma a teorias conspiratórias. Apoiadores radicais do Bolsonaro pedem um golpe militar para impedir a posse de Lula em 1º de janeiro. Se os atos antidemocráticos diminuíram nas estradas, nos grupos bolsonaristas de Telegram eles encontram espaço e identificação de milhares. O pedido por intervenção militar virou comportamento comum há uma semana ancorado no que bolsonaristas entendem por apoios cifrados do presidente Jair Bolsonaro, das Forças Armadas e da mídia estrangeira. O Bolsonaro, então, estaria recebendo apoio velado, cifrado, dissimulado das Forças Armadas e da mídia estrangeira. Na quarta-feira, dia 2 de novembro, o Bolsonaro publicou um vídeo em que dizia que os protestos eram bem-vindos. Foi explícito ao firmar, no entanto, que era contrário a interdições nas rodovias. Uma das leituras entre radicais foi a de que o presidente teria apoiado a intervenção militar nessa fala. Desde a derrota para Lula, os argumentos principais nos grupos de conversa extremistas dizem que o chefe do executivo não pode apoiar publicamente as manifestações que teriam plano para junto com as Forças Armadas e que sua vontade é que a população permaneça na rua. O pronunciamento do chefe do executivo diminuiu as barricadas, mas deslocou as manifestações para diante dos quartéis. O pelotão digital se comporta como se Bolsonaro precisasse da ajuda deles para impedir que o Lula tome posse. é uma... você tem visto aí nas redes sociais uma tentativa de auto-engrandecimento dessa militância bolsonarista dizendo que são eles que mandam no país. Então o Bolsonaro gerou a essas pessoas como durante quase quatro anos ele se dirigia, ele pautava todas as suas ações para agradar essa militância mais radical. Então ele gerou nessas pessoas um sentimento de poder de que são pessoas muito poderosas ao ponto de eles divulgarem abertamente por aí vídeos dizendo que são eles que mandam no Brasil. Não é verdade? E a imagem do Brasil renasce no exterior com a eleição de Lula. Essa é a realidade. Assim que o Lula saiu vitorioso das urnas o país ganhou um novo status internacional a começar pelas manifestações imediatas de chefes de Estado como o Joe Biden e o convite para Lula participar da COP27. A vitória de Lula desagradou os mais radicais que pedem até um golpe militar. Mas a derrota de Bolsonaro que tem uma péssima imagem no exterior reverberou positivamente no cenário internacional e recolocou o Brasil em uma posição de protagonista global em vez de párea devido ao desmatamento recorde da Amazônia ao aumento da pobreza e ao grande número de mortos pela Covid quase 700 mil. E o reconhecimento do presidente eleito por grandes líderes globais ocorreu antes mesmo de Bolsonaro um marco na diplomacia global na defesa da democracia. A percepção do Brasil no exterior mudou da água para o vinho até mesmo o tratamento entre diplomatas de representação do Brasil em território estrangeiro. Com isso, um novo Brasil está emergindo com Lula. E o Brasil mostra que instituições fortes podem frear a deterioração democrática diz a nova diretora para as Américas do Human Rights Watch. É uma entidade internacional que cuida da preservação dos direitos humanos. Em entrevista exclusiva, Juanita Ghebertus faz um raio-x dos desafios para o continente crítico aos Estados Unidos e diz que Bolsonaro tentou seguir o roteiro de Trump mas foi detido mas exalta as nossas instituições à força da nossa democracia. E o medo de ser preso e ficar só faz o Bolsonaro ficar bonzinho vestir a fantasia de cordeiro. Não precisa dizer mais do que isso. É o que todos estamos vendo. Porque ele não está calado só em grupos de WhatsApp, no Twitter. Ele está calado em todas as redes sociais. Ele não dá declarações públicas e não trabalhou a semana inteira. Ainda por cima. E a derrota para Lula deixou o Bolsonaro mudo nos grupos de WhatsApp onde antes ele era frenético. E o governo Lula vai começar com um revogaço em normas sobre meio ambiente e armamento. Então, na verdade, o governo Lula vai acabar com tudo que é possível com uma canetada só, como ele prometeu para o Bolsonaro em um dos debates que teve com ele. E Bolsonaro receberá sinais de que não haverá revanche em cima dele. É uma denúncia que sai hoje. A regra não vale para sigilos centenários e para atos do governo. Nos limites da lei e da independência dos magistrados, Bolsonaro receberá sinais de que não haverá revanche em cima dele. Isso não vale para as blindagens em centenárias que foram postas a atos de governo. Ou seja, sigilo de 100 anos para lá e para cá. Essas blindagens serão... Essas blindagens serão analisadas por servidores qualificados que decidirão o que deve ser liberado. Pelas leis americanas, quem impõe sigilo assina seu nome e quem o suspende faz o mesmo. Exemplo disso é um depoimento em duas horas do diretor da CIA. Então, aí tem toda uma história sobre isso nos Estados Unidos, mas o fato é que já há esse acordão sendo costurado. E para quem vai à conta dessa maderna golpista dos últimos dias, é simples. Em 2018, houve uma outra greve dos caminhoneiros, não tão violenta quanto esta, mas que causou muito mais prejuízos porque durou semanas. E sabe o que aconteceu? Ninguém foi responsabilizado e ficou tudo por isso mesmo e cada um com seu prejuízo. Então, o veto de Bolsonaro à alimentação escolar que tirou 1,4 bilhão de reais dos Estados, isso é só a ponta do iceberg de quanto mal Bolsonaro causou ao país só usando dinheiro da saúde, da educação, do transporte, de todas as áreas, de áreas sensíveis, para tentar se reeleger. Isso é um crime sem tamanho em qualquer democracia do mundo. Deixar isso impune, como diz o colunista do jornal Globo, Bernardo de Melo Franco, o Bolsonaro precisa ser julgado e punido pelos crimes que cometeu. Futuro ex-presidente pera-derá foro privilegiado e não pode ser premiado com a amnistia, porque isso vai ser um estímulo para que outros governantes e de outros níveis de poder, inclusive, façam a mesma coisa. Se tiverem qualquer aliança com militares, com figuras que podem chantagear o país, a única possibilidade de fazer, minha amiga, meu amigo, a única possibilidade de fazer esse país se desenvolver e se tornar um país civilizado é fazer com que as leis sejam cumpridas e que as instituições sejam respeitadas. Como diz a Human Rights Watch, o Brasil deu um passo de gigante a usar a força das suas instituições para derrotar o golpismo. Agora, o Brasil precisa usar essa força das instituições de novo, a força da nossa democracia, a força das nossas leis para mostrar que quem cometer crime aqui usando dinheiro público e o poder de Estado vai pagar por isso. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo. E aí E aí E aí E aí